Moleque, se liga, olha o tanto de presente que tem na parada Antes de começar esse vídeo, cara, se inscreve no canal do Henricão A gente vai brincar com todas essas paradas lá Se você é uma criança ou se você gosta de ver vídeo infantil Vai ser um canal 100% infantil Henricão, esse meninão O sonho dele é chegar a 100 mil inscritos Muito obrigado Edu, muito obrigado Portuga Muito obrigado Christopher, muito obrigado Afren, todo mundo que deixou a gente poder Brincar com esses brinquedos aqui Antes de ir pra doação Depois a gente vai doar tudo isso daqui Fica com o vídeo aí, cara, essas três caixas misteriosíssimas Se você quiser pausar nesse frame, você já vê tudo que teve Beijinhos É nóis Bom dia grupo Estamos começando mais um vídeo incrível nesse canal, cara Hoje a gente tá com o cameraman, por quê? Temos três belíssimas caixas aqui, cara O Dudu Coffee, a Brackman inteira, ele está de mudança Edu, Portuga, Afren, todo mundo tá indo pra uma casa Então eles decidiram doar todas as coisas que eles tinham lá Só que antes deles doarem, eu pedi pra poder gravar O que tem aqui, entendeu? Depois vão doar tudo, todos os brinquedos, todas as coisas que estão aqui Eu só queria mostrar pra vocês o que eles estão doando Tipo, todas as coisas que eles estão doando pra caridade Pra uma instituição, se eu não me engano, da igrejas Eu acho que eles vão doar Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês que não é zoeira Que essas caixas eu não abri, não tem Não, ó, tá tudo lá Tá aqui, ó Que eles colocaram, ó Tá até escrito aqui, ó Mostra aqui, ó O pessoal tem que ver, ó Doação O pessoal tem que ver que isso daqui não é fake, cara Não é fake, pessoal Não, não Na verdade, vocês sabem que não é fake Porque eu nunca ia comprar tudo isso daqui Quando o Christopher tava tirando Ele disse que tinha uma que ele tinha acabado de tirar tudo do quarto do Edu, velho Eu não sei qual que é dessas Deixa eu ver, ó Essa daqui tá levinha Essa daqui não deve ser muita coisa Essa daqui já tá mais pesada Com certeza do Edu deve ser essa aqui Essa daqui deve ser a do quarto do Edu Vamos tirar aqui as coisas que tão aqui Abrir em primeira mão Que a rapaziada ia doar Olha isso daqui O bagulho lacrado, amor Olha isso aqui, tá fechado Olha isso aqui Com certeza foi o Edu O Edu nem usou, cara Ele tá indo pra doação Não vamos nem abrir Vamos deixar esse daqui aqui Que é pra ir direto pra doação Pra rapaziada Já vai brincar Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó Olha o que eu achei Que que é isso? Caraca, tu achou o Tiff Caraca, a caixa misteriosa veio com o Tiff dentro Nossa, olha esse cara Sensacional, cara Olha mais um fechado Amor, mais um fechado do Fortnite Um esqueleto Deixa eu ver Um esqueleto do Fortnite Esqueleto do Fortnite O que que tu achou, Ricão? O que que tu achou? Ah, essa aqui é de água Caraca, essa aqui é de água, Língo Olha, olha que eu achei Que isso? Uma baleia Caraca, esse daqui é aquele bagulho que sai boa, né, Ricão? É? Eita, tem que testar Vamos ver se funciona Coloca ali, vamos ver se funciona Vamos ver se funciona essa parada Tá sem bateria Bum, caiu todo o líquido ali dentro, cara Ou de repente eles tiraram, né, o líquido todo Fala, não me diga Sei lá Depois a gente testa isso daqui Vamos ver Foda Que isso? Caraca, Ricão Será que isso aqui tá aberto? Olha ali, isso aqui tá lacrado também Acho que não, isso aqui já é aberto Eles que fecharam Não vamos abrir agora Olha Caraca, Ricão Olha o que a gente tem aqui Todos os Homem-Aranha, Patu Olha que maneiro É porquinho É porquinho Isso aqui é um cofrinho É porquinho É porquinho É desse daqui, ó, pessoal A gente vai estolar ele A gente decide estolar Caraca, cara Olha isso aqui, Ricão Legal O que a gente tem no board Tem de... Caraca Mais um cofrinete fechado Tem mais, Miru? Põe o que a gente tem no Harry Potter Calma aí, olha pra lá agora Com o que a gente tem no Harry Potter Uma foto, uma foto Show de bola, Ricão Agora tem que dançar, tem que dançar Vai Ai, sensacional Vamos continuar aqui Caraca, tu coloca aqui na água Vamos colocar já na nossa piscina Pra ver isso daqui Que isso? É um negócio dos Minions Que você coloca na água E parece que ele sai Sensacional Se liga nesse daqui, amor Logo a pichinha dos carros, mano Será que tem o Relâmpago Macuinha? Não Qual que é o nome daquele? Olha o Relâmpago Macuinha suja aqui Lógico que tem o Relâmpago Macuinha É esse daqui Qual que é o nome daquele mate? Será que tem o tomate? Cadê o tomate? Pô, cadê o tomate? E o tomate não parece que tá aqui Mas os carros se batem, amor É que os carros se baterem aqui Olha o Relâmpago Macuinha sujão já aqui Que da hora, mano Será que tá aberto pra gente poder brincar? Eu quero brincar Uh, tá aberto, Ricão Vamos ver qual que mais tem aqui Ai, é terrível Uma luz negra, moleque Vai lá mostrar pro pessoal lá no quarto Vai lá, vai lá Mostra pro pessoal lá no quarto Tá bom Vem já Uh, que legal Olha, tá brilhando aquelas luzes Tá brilhando Caraca, olha nossas estrelas Mostra a sua cara aqui assim Ai, parece um fantasma Deixa eu ver os dentinhos Gostou, né amor? Essa aventura noturna A gente tá A gente tá A bola Vem, 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 vem Qual que é a fase? Vamos ver que ainda tem mais caixas aqui, cara Vamos ver Caraca, Ricão É muita coisa, cara Calma aí, a gente não finalizou essa daqui A gente tem Uma rolinha A gente tem Outro óculos Coloca outro óculos A gente tem dois gols aqui Que eu não sei pra que que é Ô amor, será que é pra gente Caraca, muita coisa A gente coloca aqui, ó Coloca aqui E eu jogo contra você Joga o que? Um gol a gol, sei lá Uma bolinha Aqui assim Será? Não sei, hein Não sei Eu acho que sim Tira a bolinha Aí tem um negócio aqui Que eu não sei pra que que serve Um balãozinho Opa, mais um óculos Um balãozinho Já sabe o que eu vou fazer com esse óculos, né Ricão? Nossa, é uma servinha Eu quero óculos, Paulo Hum, quer óculos? Sim Deixa eu ver, vem cá Bateu Eita Rola do game, cara Quem comprou uma flauta na casa? Quem comprou uma gasta na casa? Que é a dúvida? Por favor, por favor Vamos embora, vamos embora Vamos embora Abrimos essa caixa aqui, cara Caraca O arco do Minecraft by Coloca aí Quero ver se você atirando Eu acho que eu sei como que é Vamos lá Colocou a arinha aí Puxa tudo Puxa tudo Eita Eita Quebrou um escudo Não, mas ele desmonta Você, cara Você acha que eu ia saber? Sim Senão já tá a outro nível aqui, cara Olha o Nerf Boa Você encontrou Vamos pro próximo item, Ricão Tá preparado pra essa? Eu já vi o que que é essa Você sabe o que que é essa? A Scar A Scar A Scar do Fortnite A Scar do Fortnite O que que ela faz? O que que ela faz? Ela atira Só que tem que tacar a recarga aqui dela, né? Que é tipo a K-47 Caraca, moleque Ele tá doando a Scar dele Do Fortnite, amor Vamos, Ricão Vamos pra próxima Ai Não, acho que é isso, não Da hora, Ruki A gente foi fazer um vídeo aqui Quase perdemos o Dragon Ball Ó, vai de novo Perdeu a mão do negócio Aí, Ricão Legal Fala que não atira nada Eu não sei que arma é essa daqui Tá preparado, cara? Pega a sua arma Vamos fazer uma batalha de arma Arco e flecha O Henrique, Henrique Ele é mais puxo Ele vai pegar a arma Pegou o arco É, porque a arma foi mais fina Enfia na pele Enfia na pele Quase tomou ela na cara Muito bom Vou pro próximo item aqui Qual que você quer pegar, Ricão? Uh, achei isso aqui Agora eu tô armado, amor Agora eu tô armado Ele sabe tudo, cara Vamos ver o que que é isso aqui Nossa, aqui eu faço a mesma ideia O que é É o Spider Ele sabe esses bagulhos, velho O bagulho não tem nada Do Spider-Man aqui Tem só uma aranha aqui Muito mal codificada É do Spider Mas é do Spider Olha, são iguais Como é que sabe onde encaixa as paradas, amor? Vou colocar aqui Coloca aqui? Não Coloca não Você coloca aqui Você coloca aqui Que isso, cara? Não era, eu acho Não sei Realmente faço a mínima ideia O que é essa parada aqui Então Tem nada Tem nada Que isso, amor? Uma lagartixa Uma lagartixa Entendeu a luz? Será que é controle remoto? Tem que achar o controle Essas paradas aqui Não brilha Quando tá de clara E quando... Ah, já daí não Já daí não Legal 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 Será que tem cara de ser potente, hein, amor? Bagulho O bagulho vai te bola Vai dar até cheiro de borracha queimada Não tem nada, mano Uma agulha que é potente, Henrique, não Ei, quer dar um tiro com essa? Não Se ele não gostou, amor Ele não gosta de arma muito forte Ele é estilo mais rústico do Minecraft Gostou dessa? Não tem nada 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 Amor, tamo com todas essas nerfs possíveis do universo, véi Deixa eu ver Será que é uma... Nossa, nem sei qual é essa nerf aqui Mas... Deixa eu tirar Vamos lá ver com o bala, amor Olha, pessoal Sai uma bolinha aí de dentro, ó Henrique, parece que tem mais uma parada daquela outra arma que você gostou, cadê? A gente vai ter que montar essas paradas Se vocês quiserem ver tudo isso, cara Entra aqui no card do Henricão Então deve estar aparecendo aqui Olha só É a mesma coisa, mas vamos tirar Eu vou mostrar, porque... Temos aqui uma lua, Henrique Eu sei que é que é essa arma aqui Essa arma aqui eu já brinquei muito lá na mansão, tá? Melhor arma que tem Gostou, amor? Ela bateu a ferro Será que é essa arma que vai atirando, amor? Vai colocando bala Pum 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 Ah, é do Spider Achei que era de alguma coisa de gelo, não é? Caraca, Henrique sabe tudo, amor Estou indignado Esse vídeo tinha que estar sendo papado com o Henrique Homem de Ferro Piu, piu Que acabou Aqui temos só os carregadores das outras armas aí Pessoal, vamos abrir? Bom Como é que vai? O que tem ele aí? O que tem ele aí? Uau Raquete Caraca Vem cá, jogar tênis com o tio Pega a outra E agora eu vou brincar com o outro Meu Deus do céu O que tem ele aí? O que tem ele aí? Uuuuh É da Scar O que você acha que ela vai fazer uma batalha? O que? Ô, você quer fazer uma batalha no teu canal? Eu contra você? Sim, mas é Essa daqui Vamos ver aqui a última coisa que temos aqui Será que tá fechado ou aberto pra gente usar na nossa pisse, amor? O que que é isso? Não sei, não sei Olha, a cor de... Parece uma parada que voa com a mangueira Sensacional Já acabou os brinquedos aqui, Ricão Se vocês quiserem ver Esse vídeo só foi pra voltar E chamar a atenção de vocês Pro canal do Ricão, cara Aproveitar que esse moleque Tá aqui empolgadasso Pra gravar Quer falar mais que eu Quer gravar mais que eu Quer fazer muitos vídeos Todos os dias Acorda com ideias incríveis Se vocês não é inscrito no canal do Ricão O que a gente faz, Ricão? Deixa o like e se inscreve Poxa, se inscreve no canal do Ricão A gente tá cheio de presentes aqui A gente vai mostrar tudo pra vocês lá no canal Depois esses presentes todos vão ser doados Assim que a finalidade que o Edu O Portuga, o Afrin Os moleque todo da mansão Queriam nessa mudança Pessoal, vou ter mais vezes O que você quer mostrar no teu canal? Sonho da Queen O que você quer mostrar no teu canal? Nesse daqui Sonho da Queen O que você vai mostrar essas coisas no canal dele? Se inscreve aí Então vai chegando... Não, 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 não O sonho da Rick ia chegar a 100 mil inscritos Não, Ricão? Na verdade eu queria chegar a um milhão Mas tá um pouco longe Vamos chegar no 100 E olha o cão Uma Queen tá Tá É suje de lama Vamos Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba